Presidente, eu quero discutir... Eu quero discutir o deputado Pedro Kemp. Eu acho que o deputado Rafael Tavares deveria parar de perseguir os professores. Trazer um requerimento desse aqui, para mim é ridículo. Uma professora falou em sala de aula que o Bolsonaro é de extrema direita. Onde é que está o erro dela aí? De extrema esquerda que ele não é. Socialista ele não é, comunista ele não é. Ele é de extrema direita? Todo mundo sabe que é. Essa professora me ligou, ela está com depressão, deputado. Para de perseguir professor, ficar gravando professor em sala de aula. Que comportamento é esse agora? Você quer jogar para a sua base eleitoral? Que está combatendo a esquerda? Ora, o professor em sala de aula, ele tem o direito de manifestar a sua opinião. Quantos professores em sala de aula falaram que o Lula é ladrão? Falaram que o Maduro, um ditador, não deveria visitar o Brasil? Muitos professores falaram também. Agora, ninguém pode falar do Bolsonaro? Que tem 17 processos nas costas e amanhã vai ser julgado, vai ficar inelegível. Porque foi o pior presidente da República que nós tivemos até hoje. que arquitetou um golpe de Estado que queria matar a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito. Um corrupto que recebeu o colar de joias do rei da Arábia Saudita, embolsou, fugiu para os Estados Unidos e só entregou depois que foi descoberto. O genocida, que por conta do seu comportamento, do negacionismo, foi responsável pela morte de milhões, milhares de brasileiros. Agora, o professor, ele não pode falar nada. Ele tem que ficar lá na sala de aula quietinho. Se fosse falar do Lula, podia falar. A professora falou que ele é extrema direita. Como a primeira ministra da Itália, é de extrema direita, todo mundo fala. Como o Donald Trump, nos Estados Unidos, é de extrema direita. Como a vossa excelência aqui, deputado Rafael Tavares, é de extrema direita. Ou o senhor é de esquerda? Não é, né? Então, eu estou falando vossa excelência de extrema direita, eu estou ofendendo vossa excelência? Estou dizendo alguma inverdade aqui? Agora, a professora está com depressão, deputado. Para de fazer isso com as pessoas. Agora, incentivando o aluno a gravar, filmar, professor dando aula para depois querer denunciar? Eu acho isso uma falta de respeito aos professores, aos educadores do Mato Grosso do Sul. Todo mundo é responsável, é profissional. Agora, estão tentando impedir que os professores manifestem a opinião. Manifestar a opinião não é proibido. A nossa Constituição. Não, vocês aqui na tribuna, quando foi votar o meu projeto de fake news, falava de cerceamento da liberdade de expressão. Vocês estão querendo fazer isso com os professores. Cercear o direito do professor manifestar a sua opinião. Então, eu peço aqui aos senhores deputados, deputadas, que votem contra esse requerimento e deixe a professora exercer o seu ministério de educadora e parar de sofrer perseguição por conta dessa discussão meramente ideológica que se traz aqui. E que o Bolsonaro é de extrema direita e é genocida e é um golpista, ele é comprovadamente. E se a justiça for feita, há de ser preso nos próximos meses aqui no Brasil. Obrigado.